Amanhã tem Vasco e Bahia pela segunda rodada, e hoje já vamos fazer a escalação Zica da Colina. O goleiro é o Martim Paredão Silva, o melhor goleiro do mundo, em grave da minha tia. O zagueiro é o vovô da colina, o único jogador que joga de cadeira de rodas. O outro zagueiro é o pai do Cris, zagueiro raiz, usa chuteira preta pra não gastar dinheiro. Na lateral direita, é o novo Cafu, Dibra mais que Ronaldinho, pai do Diego. Na lateral esquerda, é MC Levinho, canta bem, mas falta habilidade com a bola. O volante é Pitbull, desarma mais que o esquadrão anti-bomba. O outro volante é Douglas, o craque do time, daqui a pouco Eurico vende. Na ponta direita, é Choque do Trovão, eu escolho você. Na esquerda, é o Messi, mas às vezes atende por Guilherme Costa, até que enfim titular em meu filho. O meio atacante, é o melhor que Pet, porque Pet é o caralho, sobrenome de craque é Vital. No ataque é o jacaré do UFK, só bate, porque gol que é bom, tá em falta. Se você gostou, deixa o gostei, se não gostou, deixa também, vamos Vasco.